Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho, confesso, eu iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez Pra te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Vejando outras bocas pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque em minha cama ainda tem seu cheiro Foi saudade, foi seu medo E nunca mais ter o seu beijo Foi saudade, foi seu medo E nunca mais ter o seu beijo Se não foi tão tarde pra gente voltar Sem orgulho, confesso, eu iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Vejando outras bocas pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado Quando chego em casa bate o desespero Porque em minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Vejando outras bocas pra esquecer a sua Vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado Quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, saudade do meu medo E nunca mais ter o seu beijo Oh, saudade do meu medo E nunca mais ter o seu beijo Obrigado, queridão Valeu, Silvano E nunca mais ter o seu beijo